Eduardo Dias Lá na casa onde eu moro tem uma casa de lado E lá mora uma menina porque estou apaixonada O pai dela não aceita, não dá seu consentimento Diz que ela é muito nova pra pensar em casamento E na casa dela o pai dela não deixa a gente... E na casa dela o pai dela não deixa a gente...